Sinto que é grande a tristeza, intenso o inverno O meu destino cruel, me expõe ao inferno Ei, nada mais posso ver, para mim nada existe Somente eu sei dizer, porque vivo tão triste Sinto a cruz que é carrego bastante pesada Já não existe a esperança, do amor que morreu A solidão, a amargura, dispensa e mais nada Vou amargando a sorte, que a vida me deu O meu primeiro amor ao despedir Fiz-me o triste adeus e foi embora Agora o coração reclama, agora sei que não me ama E minha vida está chegando ao fim É uma lágrima eu vi rolar Uma lágrima e nada mais Mas eu sei, não esquecerá Ah, quero tanto que nem o tempo pode apagar Se o meu primeiro amor não retornar Era um rapaz Olha os claros, bem azuis Andava só Uma gaita em sua mão Ouça sua linda canção Olha os tristes no chão E caminha sozinho Ouça Uma gaita em sua fantasia E caminha sozinho E caminha sozinho Amém. Amém. Não existe um olhar tão profundo, já sofreu, suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também, nem falava da infância de lágrimas, nunca teve ninguém, nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém. Oh, nem sequer ouviu a palavra carinho seu ninho, não resistiu, sinceramente eu chorei de tristeza, ao ouvir tanta coisa que a vida oferece, que a gente padece, sem querer. Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer, ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer, de onde ela veio, pra onde ela vai. De onde ela veio, pra onde ela vai, não sei dizer. Você diz pra todo mundo que eu faço tudo pra ser seu grande amor, diz que eu não sou o seu tipo, que você é tão lindo e quer coisa melhor. Eu não sei por que você insiste em ser esnobe assim, mas você ainda vai saber, que a sua história vai ter fim. Dia, vou acabar com esse seu lero lero, vou arranjar um morrinho, que ponha você no chinelo. Dia, vou acabar com esse seu lero lero. Dia, vou acabar com esse seu lero lero. Dia, vou acabar com esse seu lero lero. Vou arranjar um morrinho, que ponha você no chinelo. Você vive até dizendo, que o meu grande sonho é ser sua namorada. Mas de que nada adianta, você não me aceita, nem de ouro pintada. Eu não sei por que você insiste em ser esnobe assim Mas você ainda vai querer um belo dia cuidar de mim Dia vou acabar com esse seu lero lero Vou arranjar um alguém que ponha você no chinelo Dia vou acabar com esse seu lero lero Vou arranjar um alguém que ponha você no chinelo Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi por isso que você me conquistou Com esse jeito de menina Esse gosto de mulher E nada existe em você e eu não amo Sou metade sem você Oh, namor meu bem, ma fama Oh, namor meu bem, ma fama Oh, namor meu bem, ma fama Aquela rua não é mais a mesma rua Ficou tão diferente desde que você mudou E aquela casa não é mais a mesma casa Agora é tão triste Agora é tão triste e sente falta de você E quando olho pra janela e não te vejo Sinto falta e desejo do amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina Você é a menina que nasceu só para mim Me leva ainda do bilhete carinhoso Que você me escreveu Quando eu a conheci Você dizia que me amava e me adorava Dizia que queria ser a minha namorada Eu aceitei e contente então fiquei Pois você é diferente de muitas que conheci Cabelos pretos, lábios cor de rosa Você é uma rosa que nasceu no meu jardim Verônica, me sinto tão só Quanto não está junto a mim Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto, que não posso mais Que te quero tanto, amor Quero teus olhos olhar Quero tua boca beijar Verônica, me sinto tão só Quando não está junto a mim Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto, amor Que te amo tanto, que não posso mais Que te quero tanto, amor Quando eu te conheci A vida me ensinou Que custa caro ser feliz E o preço é a dor Saber que te amo tanto, amor Saber que te perdi Não foi uma via Pior foi descobrir Que outro igual não há Mas é melhor Que nunca ter amado Esteja onde estiver Eu terei você Sempre ao meu lado Mas é melhor Alguém me disse Alguém me disse Que tu andas Novamente De novo amor Nova paixão Toda contente Conheço bem Duas promessas Outras ouvi Iguais a essas Esse teu jeito de enganar, conheço bem Pouco me importa que te vejam tantas vezes E que tu mudes de paixão todos os meses Se vais beijar como eu pensei Fazer sonhar como eu sonhei Mas sem ter nunca amor igual ao que eu te dei Sonhar contigo por toda a vida Sonhar contigo, meu amor, minha querida Viver pensando em ti somente Viver me amando, ser só teu eternamente Este é o meu maior desejo Tomar tuas mãos, calar tua voz Um longo beijo E ter-te sempre Vem junto a mim Viver me amando, ser só teu até o fim Devolvi o corte e a medalha de ouro E tudo que ele me presentiu Devolvi tuas cartas amorosas E as juras mentirosas Com que ele me enganou Devolvi a aliança e também seu retrato Para não ver seu sorriso Para não ver seu sorriso No silêncio do meu quarto Nada eu quis guardar Como lembrança Para não aumentar meu padecer Devolvi tudo Só não pude devolver A saudade cruciante Que amargura o meu viver Você é doida, desalmada e atrevida Sempre quer alguém na vida Só para fazer sofrer Por isso nunca vai poder transar comigo Não quero papo contigo Deus me livre de você Conheço muitos que você já namorou E depois abandonou Somente por maldade Os coitadinhos hoje vivem lamentando Dias e noites chorando Pois ficaram na saudade Olhe comigo O negócio é diferente Eu sei que você não é gente Por isso estou prevenido Se depender do meu amor E meu carinho Você vai morrer sozinha E jamais vai ter marido Você é doida, desalmada e atrevida Sempre quer alguém na vida Só para fazer sofrer Por isso nunca vai poder transar comigo Não quero papo contigo Deus me livre de você Perdi você porque não julguei Que o nosso amor não fosse curar Já nem sei o que fazer Nem por onde vou Tento esquecer Pra não mais chorar Já pedi seu perdão Por tudo que fiz Só seu amor me faz tão feliz Volte logo, meu bem Não posso esperar Pois eu preciso do seu olhar Eu grito o seu nome chorando Mas você não ouve Vem, vem me ajudar Sem seu carinho Eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espírito No meu caminho Vem, vem me ajudar Eu necessito de alguém para mim Vem, vem me ajudar A minha noite é fria Sem alegria Sem alegria Vem, vem me ajudar Só pra me mostrar Só pra me mostrar E tudo que a gente Trançava Eram três, quatro Uvas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo O teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza E no fim do baile Na minha lam preta Aquele broto bonito Ia me abraçar Quando a orquestra Quando a orquestra tocava A peça me mude Eu lhe apertava E olhava seu busto Nem tudo corpete Querendo pular Eu sou do seu uso Alan Caster E você a Chanel Eu era o menino Mas fazia o papel Um homem terrível Só pra lhe guardar E tudo que a gente Trançava Eram três, quatro Uvas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo Teu beijo roubar E por mais que você Se esquivasse Eu tinha certeza E no fim do baile Na minha lam preta Aquele corpo bonito Ia me abraçar Meu domingo Alegre vai ser Pois pretendo sair com você Ei, 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 ei Que dia feliz E mãos dadas Vamos andar Muitos beijos Iremos progar Ei, 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 ei Que dia feliz Ah, 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 ah Hoje é meu dia Eu vou perder, perder O seu amor Para ser, ser, ser feliz Feliz ao seu lado Ah, 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 ah Que dia feliz O tempo vai, o tempo vem, a vida passa, e eu sem ninguém. Cadê você, que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir, que nem ligou. Cadê você, que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir, então cadê você? Mas não faz mal, pois eu me calo, tá tudo bem, eu sempre falo. Cadê você, que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir. Cadê você, que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir, então cadê você? Hoje eu tenho certeza, foi tudo mentira. Até no lugar que nasceu, você quis esconder pra mim. Sua carinha de santa, por pouco não enganou, alguém que viveu de mentiras e tanto de amor. Vai, vai, você pra mim já é passado, não quero ter mais do meu lado, alguém que só me fez chorar. Cumpri uma passagem só de ida, não quero adeus nem despedida, só quero ver você partir. Vai, 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 você pra mim já é passado, não quero ter mais do meu lado, alguém que só me fez chorar. Cumpri uma passagem só de ida. Feiticeira 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 Me trazendo alegria A Índia pula em férias passear Na realidade um sonho meu Jamais eu poderia imaginar Me explicar o que me aconteceu O piso me flechou sem eu sentir Perdidamente eu me apaixonei Agora não consigo mais dormir Pensando nesse amor que lá deixei Se nada mudar No ano que vem A Índia vou voltar Pra ver meu bem A Índia vou voltar Pra ver meu bem Sorria meu bem Sorria Da infelicidade Que você procurou Sorria 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 Você hoje chora Por alguém Que nunca lhe amou Sorria Meu bem Sorria Eu sempre lhe dizia Quem rir por um Morre melhor Chora Chora Pra quê? Chora Você deve sorrir Que outro dia será bem melhor Querida O teu erro você vai pagar Entenda Que eu não posso mais te aconselhar Confesso Que você foi o meu grande amor Mas sempre sorria Sempre sorria Assim como estou Sempre sorria Sempre sorria Assim meu amor Sempre sorria Sempre sorria Assim como estou Me disseram que ela foi vista com outro No risco ao frente pela cidade a brotar Bem vestida igual a dama da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu Diga que isso é mentira Se for verdade Esclareça por favor Daí a pouco eu mesmo ouvi o buscão E os dois juntos se desmanchando de amor Os confetos Os confetos Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Os confetos Toma o seu rumo maldito Meu castelo tão bonito Você fez de esmoronar Ela espera e não desespera Na beira do cais Ela quer quem vier Quem trouxer Quem der mais Ela sabe que os homens de branco Estão pra chegar E em câmera lenta Ela tenta A vida ganhar Vinte meses É a hora e a vez De rever os parentes Ela vai levando as mãos Milhões de presentes Milhões de presentes Num instante Se torna mocinha Do interior Num alguém Com a pureza De quem nunca teve um amor Como vai? Pergunta ao pai A filha querida A filha querida Ele quer saber Como é Que está a sua vida Ela diz Ela diz que é muito feliz Mas você não quer Mas você não quer deixar nascer O fruto desse amor Não entende Não entende Que é preciso Então eu quero ver você Então eu quero ver você Esperando o filho meu Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Porque Ela não deixa Nosso filho nascer Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Porque ela não deixa nossos filhos nascer Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Se eu demoro, mas aqui eu vou morrer Isso é bom, mas eu não vivo sem você Eu não penso mais em nada A não ser só em voltar Vou de pressa e levo meu amor nas mãos Para lidar, já não durmo Morro até só em pensar E se canto, só seu nome quero gritar Mas eu grito todo mundo De repente vai saber E eu morro de saudade e amor por você Não se vá Não se vá Eu já não posso suportar Essa minha vida de amargura Não se vá Não se vá Não se vá Não me abandone por favor Não se vá Me dê uma chance Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê uma chance Me dê uma chance outra vez Não se vá Não se vá Não se vá Todo mundo é igual Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal É banal Mas preste atenção Por favor Não se vá Não se vá Não se vá Não se vá Com a sua mesa Não se vá Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar Se eu pegar no sono Me deite no chão Me deite no chão Não vá embora, meu bem Não vá embora Se você for Eu vou chorar a vida inteira Não vá embora, meu bem Não vá embora As nossas brigas São coisas passageiras Não vá embora, meu bem Não vá embora Se você for Eu vou chorar a vida inteira Não vá embora, meu bem Não vá embora As nossas brigas São coisas passageiras O que será dessa minha vida Sem o seu amor Sem o seu carinho Eu vou sofrer por esse mundo Se você for Eu vou chorar a vida inteira Não vá embora, meu bem Se você for Eu vou chorar a vida inteira Se você for Eu vou chorar a vida inteira Se você for O vento Dizem que é tempo Perdi Mas é só inveja Porque estás comigo Se te agarro com outro Te mato Te mando algumas flores E depois escapo Se te agarro com outro Te mato Te mando algumas flores E depois escapo Ai 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 Se te agarro com outro Te mato Te mando algumas flores E depois escapo E depois escapo Ai 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 Se te agarro com outro Te mato Te mando algumas flores E depois escapo Quem bate esquece Quem apanha lembra Enquanto eu não morrer Eu não vou esquecer O que você me fez Quem bate esquece Quem apanha lembra Enquanto eu não morrer Enquanto eu não morrer Eu não vou esquecer O que você me fez Fiz tudo o que você queria Tudo aquilo que você adora Meu coração está chorando Mas por favor corre Embora Quem bate esquece Quem apanha lembra Enquanto eu não morrer Eu não vou esquecer O que você me fez Quem bate esquece Quem apanha lembra Enquanto eu não morrer Eu não vou esquecer O que você me fez Amor Amor perfeito Existia entre nós dois Sem esperar que depois Fosse tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos querida Viver junto E amar Nosso Senhor Para sempre Te levou Nem ao menos Me deixou O fruto Do nosso amor Aquele filho Seria Nossa alegria Eu senti naquele dia Ser um pai Ser um Senhor No hospital Na sala de cirurgia Pela vidra Seu sorriso Aos poucos Se desfazendo Pela vidra Então vi você Morrendo Sem poder Me despedir No hospital Na sala de cirurgia Pela vidra Seu fria Você Sofrendo A sorrir E o seu sorriso Aos poucos Se desfazendo Então vi você Morrendo Sem poder Me despedir Receba as flores Que lhe dou E em cada flor Um beijo Meu São flores lindas Que lhe dou Rosas vermelhas Com amor 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 Que por você Nasceu Que seja assim Por toda a vida E a Deus faz nada Te direi Querida Querida Mil vezes querida Deus A namorada Nascida A namorada A namorada A namorada Diziei Tudo era apenas Uma brincadeira Que foi crescendo Crescendo Me absorvendo E de repente Eu me vi Assim Completamente Completamente Seu Vi A minha Força Amarrada No seu passo Vi que se você Não tem caminho Eu não me acho Vi um grande amor Gritar Dentro de mim Como eu sonhei Um dia Quando o meu mundo Era mais mundo E todo mundo Admitia Uma mudança Muito estranha Mais pureza Mais carinho Mais calma Mais alegria No meu jeito De lidar Quando a canção Se fez mais forte Mais sentida Quando a poesia Realmente Desfolia Minha vida Você veio Me contar Essa paixão Inesperada Por outra Pessoa Mas não tem Revolta Não Eu só quero Que você se encontre E ter saudade Até que é bom É melhor Que caminhar vazio A esperança É um dom Que eu Eu tenho Em mim Eu tenho Um fim Não Sem desistir Não Vou seguir Esse nome Hoje Coisas Tenho Sonho Em minhas mãos Amanhã Será Amor Do dia Certamente Eu vou Ser mais Feliz Sem desistir Mas não Eu tenho Ainda Vem no vitro Dentro De um quarto Em minha frente Vejo um volto diferente Não posso Compreender Me aproximo De tanta curiosidade Porque eu volto na verdade, chega a me surpreender E por detrás de uma cortina transparente, sob luz fosflorescente Vejo um corpo de mulher, que aparenta vinte anos mais ou menos Pelo que eu estou sabendo, meu carinho ela não quer E eu me perco, diante de tanta beleza, presente da natureza Ela merece também, quando se veste, roupa íntima e elegante O seu jeito provocante, não parece com ninguém Se retrocede, num instante tão segura, num sorriso de ternura Beija no vaso, uma flor Ela se curva, sobre a cama lentamente E despende seguidamente, ela faz cena de amor Num desespero, de uma vida tão vazia Curte o sol sem alegria, em seu quarto de mansão Quando se perde, entre o som de troca-fita Eu a vejo mais bonita, do meu quarto de mansão Eu sou rebelde porque o mundo quis assim Porque nunca me trataram com amor E as pessoas se fecharam para mim Eu sou rebelde porque sempre sem razão E negaram tudo aquilo que eu sonhei E me deram com somente em convenção Eu queria ser como uma criança Cheia de esperança e feliz E queria dar tudo o que há em mim Tudo em troca de uma amizade E sonhar, e viver, e esquecer o rancor E cantar, e sorrir, e sentir só o amor Eu ainda era menina Quando li aquele anúncio No jornal Usei o meu melhor vestido E meus sonhos coloridos Precisava trabalhar Tudo parecia um sonho Eu já era secretária E você Eu estava tão contente Tudo era diferente Para mim Precisa-se de moça Boa aparência Para ser secretária Tem que ser muito bonita Descontraída E educada Foi numa segunda-feira Quando você me pediu Para ficar Dizendo que era importante Terminar aquela carta Depois das seis Foi nessa noite de outubro Quando perdi a inocência Por você Me entreguei Me entreguei os seus carinhos Eu fiz todos os seus caprichos Por amor Precisa-se de moça Boa aparência Para ser secretária Tem que ser muito bonita Descontraída E educada Precisa-se de moça Precisa-se de moça Boa aparência Para ser secretária Tem que ser muito bonita Você entrou no meu mundo E pensou que era dona da situação Esqueceu que no amor Ganha sempre quem fala com o coração Você deixou o seu passado Fechar o caminho Fechar o caminho Que ia se abrir Ai, que pena Você perdeu com o tempo Aquela maneira de me enganar Trocou o velho carinho Por coisas que eu não consigo cantar Hoje eu tenho a certeza Que nós caminhamos Pra lugar nenhum Ai, que pena Que pena Pena de ver nosso mundo caindo Pena de ver nosso sonho sumindo Ai, que pena Pena de ver tanto amor fracassar Pena da pena que você me dá É meu amor Que pena Que pena Que pena Que pena Você tem uns dias pra cá Tem mudado demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Vale agora Se ainda existe amor Olha bem pra mim E me diz enfim Que eu sou teu Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz então Que me quer Sentada na porta Em sua cadeira De rodas ficada Seus olhos tão lindos Seus olhos tão lindos Sem ter alegria Tão triste chorava Mas quando passava A sua tristeza Chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina Aquela menina Era a felicidade Que eu tanto esperei Mas não tive coragem E não me falei Do meu grande amor E agora por onde ela muda Eu não sei Hoje eu vivo Sofrendo e sem alegria Não tive coragem Bastante pra me decidir Aquela menina Em sua cadeia De rodas Tudo eu daria Pra ver Novamente Sorrir Hoje eu vivo Sofrendo e sem alegria Não tive coragem Bastante pra me decidir Tranquei a vida Neste apartamento E a marcada Juventude também Meu medo esconde Do meu pensamento A sorte A morte E a ausência De alguém Se saio às ruas Passo pela vida Uma calçada Numa esquina Ou num bar Misturo a dor Com a multidão Perdida Pra me esconder E não mais me encontrar No toca-fita Do meu carro Uma canção Uma canção Me faz lembrar você Acendo mais de um cigarro E procuro te esquecer Do meu lado Eu te amo Muito mais Muito mais Do meu lado Está vazio E você Tanta falta me faz Pois cada dia Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Muito mais Aquela nuvem Aquela nuvem que passa Lá em cima Lá em cima sou eu Aquele barco que vai Mar aforo sou eu Aquela folha que vai Aquela folha que vai Lá em cima Lá em cima sou eu Aquele barco que vai Mar aforo sou eu Aquela folha que vai Mar aforo sou eu Pelas ruas sou eu Buscando você Como eu queria ser Esse sol que lhe queima Essa roupa que cobre O teu corpo O vento que te possui E essa água que banha Você Sozinho eu poderia Me aproximar de você Sem precisar confessar Que eu tento esconder Que sofrer não é direito E venho fazendo tudo Pra ninguém saber Aquela nuvem Aquela nuvem que passa Lá em cima sou eu Aquele barco que vai Mar aforo sou eu Aquela folha que vaga Pelas ruas sou eu Buscando você Esta é a última canção Que eu faço pra você Já cansei Já cansei de viver Iludido Só pensando em você Se amanhã você me encontrar De braços dados Com outro alguém Faça de conta Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Mas você Deve sempre lembrar Que já me fez chorar E que a chance Que você perdeu Nunca mais vou lhe dar E as canções Tão lindas de amor Que eu fiz ao luar Para você Confesso Iguais aquelas Não mais ouvirá E amanhã Sei que essa canção Você ouvirá No rádio a tocar Lembrará Que seu orgulho maldito Já me fez chorar Por muito lhe amar Peço não chore Mas sinta por dentro A dor do amor Oh, 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 iê, iê Sem você não viverei Volte logo Não suporto Oh, 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 esta distância de você Oh, 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 iê, iê Sem você não viverei Todo o amor deste mundo Oh, 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 pra você eu entreguei Por isso peço que escreva Uma carta, por favor Meu coração está pedindo Volte logo, meu amor Oh, 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 iê, iê, iê Sem você não viverei Todo o amor deste mundo Oh, 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 pra você eu entreguei Peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou, se não deu certo Foi tudo culpa do amor Não sei porquê, esse amor existiu em nós Agora só resta esquecer, o tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado entre eu e você